Oi gente, começando mais um vídeo no canal, seja bem-vindo a esse vídeo, tá? Gente, hoje eu trago para vocês, né? Eu vou começar a limpar aqui, vou limpar esse carrinho que ele tá bem poeirado, já tirei algumas coisas e vou limpar aquela parte ali do armário que tá bastante poeirada. Aqui, gente, essas taças, deixa eu mostrar para vocês, ó, essas daqui, coloquei a nossa planta aqui maravilhosa. Aqui, gente, eu vou precisar limpar, mas eu não vou limpar hoje, porque a minha remis tá um pouco atacada, né? E quando eu mexo com poeira, ela piora, e aqui tá bastante frio ainda. Então, gente, coloquei essa blusinha mais quentinha, mas assim mesmo, não tá tão quente, né? Ela não esquenta tanto, né? Porque a temperatura tá um pouco baixa. Então, aqui, ó, em cima da mesa, deixa eu mostrar para vocês, ó, tá assim, cheio de coisa que eu tirei daqui. Bastante poeirada aqui, ó, pra vocês verem. Então, gente, isso me incomoda, né? Eu não consigo ver poeira aqui, eu já vou lá e já limpo, né? E eu tenho rinite, as crianças é um pouco alérgica, então eu tenho que ficar tirando pó direto. Então, gente, vamos começar o vídeo. Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai deixando seu like, tá? Se inscreva no canal, eu te convido, é uma honra ter vocês aqui comigo, tá bom? Então, gente, eu vou começar aqui nesse borrifador, eu coloquei aquele produto que eu já falei para vocês, que é o removedor. Ele tem um bico muito grande, gente, então quando eu vou colocar, ele cai muito. E aqui, ó, eu coloquei aqui, mas acho que alguém deixou cair, porque acho que já quebrou isso aqui, mas dá para usar, ó. Então, eu coloquei o removedor aqui, vou passar aqui no carrinho e nas taças, gente, eu vou tirar a poeira dela só assim por fora, ó. Porque na hora que eu vou usar ela, eu sempre lavo, né? Tudo que eu pego daqui, como o meu armário é aberto, né? Eu inventei de tirar as portas, mas trabalho para mim, porque esse armário, gente, ele tinha porta. Só que eu quis ver o que eu tinha, faz tempo que eu tirei as portas desse armário, eu nem tinha o canal ainda, né? Então, aqui, tudo que eu vou usar, a gente lava, tudo, tudo. Agora, coisa que eu uso todo dia, todo dia, tipo, caneca de café, né? Não precisa, mas coisa que eu demoro usar uma vez na semana, eu acabo lavando. As crianças também, né? Vai usar, vai usar alguma coisa, eu lavo. Então, aqui, vou começar limpando aqui, vou usar esse paninho seco com esse removedor. E na pasta, gente, eu vou passar esse... Eu coloquei aqui, é o desengordurante, né? Ele é legal, porque ele tira a poeira, a desengordura, eu vou passar. Outra coisa, meu Lúcio, aqui, esse vermelho da cozinha, ele também está bastante poeirado. Como ele é simples, eu vou limpar ele, vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos começar o vídeo, chega de falar, né? Gente, isso aqui é tudo livro de receita, mas eu vou tirar esse, porque ele está muito pesado. Vou deixar só esse daqui, para eu mostrar para vocês. Se vocês quiserem, gente, eu posso fazer um vídeo mostrando todos os livros de receita que eu tenho, quanto que eu paguei, tem bastante livros, né? Então, às vezes, tem a feirinha do livro, né? Dentro do shopping, né? Aqui eu moro, no Osasco, então, sempre tem feira do livro no shopping Plaza. É, no shopping Plaza. Então, os livros lá, gente, pagavam 10 reais. O mais caro era 20 reais. Então, compensa, né? Aí, gente, eu já limpei aqui. Então, as taças que estão aqui, ó, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou tirar essa. Porque eu não sei onde eu colocar essas aqui. Então, eu vou colocar essas de volta no lugar. Gente, olha que linda. Essa taça de sobremesa. Olha que linda. Faz tempo que eu não uso ela. Eu gosto de usar ela quando eu uso essa taça aqui, ó. Aqui é essa taça de sobremesa. Eu gosto de usar ela quando eu uso ela quando eu uso ela. Então, gente, aqui já rumei. Vou tirar daqui, ó. Aqui é onde mais tá empoeirado. É aqui embaixo. Gente, essa cadeira, ela tá atrapalhando, né? Aqui é onde mais tá. Aqui é onde mais tá. Pronto, gente. Aqui, ó. Já lintei, já lintei. Vou limpar essa grada aqui, ó. Tá, mas... O gente vai ficar longe, não dá logo. Gente, esses bols... Então, eles ficam todos aqui, ó. Então, eu vou colocar eles. Vou colocar eles daqui. E aí, ó. Então aqui ficou os bols, a taça, que eu vou colocar os livros. Gente, agora nós vamos a dar quem taça aqui, ó. Vou colocar ela pra onde? Vou colocar ela aqui. Gente, agora vamos passar o pano lá. Aqui eu não vou limpar, porque não ta sujo essa parte aqui do bufê. Agora eu vou levar vocês aqui, ó. Ah, gente, deixa eu passar aqui, ó. Esse aqui é o limpa-vidro. Vou usar aqui no micro-ondas, deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês aqui. Gente, eu vou usar o guardanapo mesmo, sabe, pra pra toalha? Então, eu vou colocar aqui no micro-ondas. Um pelo micro-ondas, deixa eu colocar aqui de volta. Pronto. Agora nós vamos limpar aquela parte lá do armário. Prazer pra vocês aqui, comigo. Essa parte aqui, ó. Gente, aqui. Tá bem poeirado. Aqui e aqui. Então, as coisas que estão lá na mesa, é daqui, dessa parte do armário. Então, as coisas que estão lá na mesa, Então, gente, agora eu vou fazer as coisas pra cá. Aqui, ó. Isso aqui também é daqui do armário. Vou pegar vocês assim, pra não pegar as coisas. Gente, esse jogo, deixa eu mostrar pra vocês. Umas peças da camicaba. Na época, eu comprei essa xícara. Olha o trabalho dessa xícara, que linda. Aí veio, comprei o bol. Olha, todo trabalhadinho. E o prato. Olha que lindo. Então, gente, eu tenho essas três peças brancas da camicaba. Gente, o branco, ele é coringa, né? O branco, ele vai bem com tudo, né? E aí, tem essa cremeira. Só que essa cremeira, gente, ela não é da mesma linha dessa, ó. É diferente. Gente, isso aqui na camicaba, tá um absurdo de caro. Esses dias eu entrei no site. Essa cremeira, ela tava a 90 reais. Quando eu comprei ela na época, eu paguei 42 reais na promoção. Ela custava 60. Eu paguei 42 na promoção. Foi 44. E agora o valor dela, gente. A última vez que eu vi, tava a 90 reais. E ela é 200ml. Olha o tamanhozinho dela. É linda, né? Porém, é cara, né? Então, gente, camicaba, né? É bom, mas é caro. É bom de pegar promoções, né? Abaixa o aplicativo. Então, vai olhando. Às vezes, gente, de madrugada, é onde entra mais uma promoçãozinha. Chega a final do ano, eles fazem, né? Bastante promoção. Então, é legal aproveitar. Então, eu vou pegar as coisas lá de cima da mesa, pra trazer pra cá pro armário, tá? Pra nós finalizar o vídeo. Então, aqui, ó, nas algumas peças, eu vou passar aquele desenvolturante. Gente, eu vou fazer o seguinte. Quando eu ficar aí me voltando, eu vou trazer todas as peças pra cá. Vou pôr em cima da pia e aí eu vou mostrando pra vocês. Gente, eu vou mostrar essas coisas pra cá. Pra nós colocar aqui. E aí, eu vou limpar aqui o Lúcio e vou mostrar pra vocês, tá? Então, gente, essas coisas, eu uso todos os dias, praticamente, ó. Eu faço um tipo de comida, aí eu vou picar os legumes, tal, os temperos. Eu gosto de usar os bolos, né? Então, eu já deixo eles aqui, pra ficar mais perto de mim. Aqueles lá, já é mais difícil de usar. Eu uso, mas não é todo dia. Então, quando eu vou pegar o Lá. Então, esse daqui vai ficar aqui, ó. E aí E assim ficou pronto. Gente, as canetas eu vou deixar elas viradas, tá? Porque a gente usa todo dia, né? Pra não ficar lavando toda hora. Então se eu deixar assim, tá na pó, né? Então deixa elas viradinhas assim, ó. Tá aqui, gente. Já limpei. Pra organizar as coisas. Vou trazer vocês aqui, ó. Só que eu vou ter que apagar aquela luz. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá aqui o pendente. Eu vou limpar ele, ó. Tá bem gordurado, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Gente, então eu vou limpar o lustre aqui. O pendente vermelho. Aquele que eu fiz, que eu mostrei pra vocês. Aquele lá, ó. De madeira. Quando eu limpar ele, eu vou mostrar limpando, tá? Ali eu já vou ter que limpar com o tramorgo. Ou com o removedor, né? Porque ali é madeira, né? Então, aqui eu vou usar, ó. Esse desengordurante. Porque ele tá bem gordurado, esse lustre. Depois eu faço um pouquinho de removedor nele. Pode passar, não tem problema. Vou subir nesse banquinho. Porque senão eu não alcanço. Gente, ó. Bem sujo, ó. Eu vou lavar o pano e vou passar de novo. Gente, eu vou finalizar ele. Passando um pouco de removedor. Papel toalha. Ó, o papelinho do pano, né? Então, isso aqui sai, ó. Removedor, deixa ele brilhando. Pronto, gente. Limpei. Acabou a limpeza, tá? Gente, foi bem simples, rápido, tirando o pó, tá? Então, semana que vem, eu acho que eu vou dar uma faxina na cozinha. Aí eu vou gravar pra vocês. A janela, precisa também lavar a janela da cozinha. Vou lavar a das crianças, tá? Tá no vídeo. Eu vou deixar aí no card. Vou deixar linkado. Quer dizer, o vídeo. Eu mostrando a janela das crianças, tá? O quarto dele. Gente, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça. Deixa seu like, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, tá? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho